Fala galera, meu nome é Fabio Lima, eu estou aqui para tomar uma decisão com a cabala eu não gostei muito da movimentação dela de anterior e também a linha superior aí eu vou treinar aqui agora no asfalto que o problema pode ser ter gravado lá com a grama que a minha grama está alta, é a primeira vez que eu trago ela na rua aí eu vou fazer o vídeo aqui para ver como é que é a movimentação dela aí se for muito ruim eu vou vender com ela, vou desfazer, a cachorra também brigou ali com o outro hoje foi aquele dia, então eu vou fazer um treino aqui com ela aqui para ver a primeira vez que está na rua eu vou ver sem guia para ver como é que está o treino, como é que estava bom aí, aí, vem, vem bala, 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 aqui, vem cá, vem não, vem aqui ó, bala, vem aí você vê como é que o dia não está bom, a cachorra está sentando alguém ensinou essa desgramada a sentar? ninguém ensinou ela não, ela cirmou que agora ela quer sentar é o primeiro dia de rua, enfim, ela nunca viu esse ambiente aqui, vamos dar uma moral vamos tentar mais uma vez, Fábio Lima, vai vamos Maria, tira isso daí na cara e olha assim ó, olha pra cá e olha pra cachorro vamos 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 go stay Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Está bem balançado. Está fedeiro, tá? Vamos lá. 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 Stay. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.